Olá, voltamos com mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebeu agora há pouco no Palácio do Planalto um grupo de prefeitos e representantes da Confederação Nacional de Municípios. Eles levaram ao presidente uma mensagem de apoio à reforma da Previdência. Os dirigentes locais argumentam que as mudanças na aposentadoria podem gerar um efeito positivo no orçamento das prefeituras. Durante o encontro, Temer garantiu o repasse de 2 bilhões de reais para os municípios até o final do ano. O presidente ressaltou ainda que a reforma da Previdência não vai retirar direitos. Quando eu digo não prejudica ninguém, não prejudica mesmo. Vocês já viram que no tópico da idade não há problema de nenhuma natureza. Na hipótese do direito adquirido, nenhuma natureza, nenhuma dificuldade. Na hipótese do benefício de prestação continuada, estão fora. Na hipótese do trabalho rural, estão fora. A única coisa que vai ocorrer é que no serviço público, quem ganhar acima de 5.330, que é o teto da Previdência Social, vai ter que fazer uma Previdência complementar, que de resto já existe na União Federal. Esta reforma é muito mais em benefício dos estados e municípios. E uma alteração na agenda do presidente. Hoje à tarde, Michel Temer vai passar por uma revisão urológica. Ela será feita no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Bancos pagam até 5 mil reais à vista para poupadores que tiveram perdas com planos econômicos. O acordo judicial é considerado o maior da história no Brasil. O acordo, mediado pela Advocacia Geral da União, entre poupadores e bancos, põe fim a mais de um milhão de ações na Justiça, que aguardavam há quase 30 anos uma resposta sobre a correção da poupança durante os planos econômicos Bresser, Verão e Color 2. É um processo histórico, que busca virar uma página importante na nossa história. Todo esse trabalho e esse esforço contou com o estímulo direto e imediato do presidente da República, Michel Temer, que foi aquela pessoa que estimulou diretamente todo esse nosso esforço aqui conjunto. Ele que vem, ao longo da sua gestão, trazendo o diálogo como um dos pontos de fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil aceitaram o acordo. Outras instituições podem aderir em até 90 dias. Para os poupadores que decidirem aderir a esse acordo, é dinheiro no bolso mais rápido do que ocorreria caso ainda tivessem que esperar vários anos de demanda judicial até que cada processo viesse a ser encerrado na última instância. Entre os poupadores, quem tem direito a até R$ 5 mil receberá à vista. Cerca de 60% dos poupadores estão nesta faixa. Os valores superiores a R$ 5 mil podem ser parcelados em até três anos. Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil serão pagos em uma parcela à vista e duas semestrais. A partir de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. As indenizações acima de R$ 5 mil terão desconto entre 8% e 19%. Tem direito à indenização todos que entraram na justiça em ações coletivas e individuais. Também podem aderir ao acordo os poupadores que, com base em ações civis públicas, entraram com execução de sentença coletiva até dezembro do ano passado. Para aderir, o poupador deve acessar uma plataforma digital que ainda vai ser criada. Ele precisará comprovar a existência e o saldo da conta de poupança, através de cópia dos extratos bancários do período ou da declaração do imposto de renda. O poupador que quiser poderá continuar com a ação na justiça. A AGU permitiu, não como quem arbitra, mas quem como possibilita um diálogo igualitário, ela permitiu que nós, cidadãos consumidores comuns, nos sentíssemos e dialogássemos de modo igualado com instituições do porte da FEBRABAN, dos bancos privados e bancos públicos. A correção para os pagamentos semestrais será feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Medido pelo IBGE, é considerado o índice oficial de inflação. Pela primeira vez na história, o Brasil atinge crescimento recorde na produção de grãos no mês de novembro de 2017. Arroz, soja e milho responderam por um aumento de mais de 93% da produção em relação a novembro de 2016. De acordo com o IBGE, as condições favoráveis do clima e o aumento de área de produção foram as razões para esse crescimento. Quase 242 milhões de toneladas. Esta é a estimativa do mês de novembro do IBGE para a safra de grãos em 2017. O volume é cerca de 30% maior em relação a 2016, que foi de 185 milhões de toneladas. Segundo o Instituto, nunca houve um aumento tão grande de um ano para outro. Em 2017, a gente já tem a safra praticamente colhida, né? Então, a gente está fechando com a safra recorde de 241,8 milhões de toneladas. Um crescimento de 30% em relação a 2016. É um crescimento que nunca tinha ocorrido antes na safra brasileira. Então, são recordes de vários produtos, como a soja e o milho. Foram os dois fatores. Aumento de área, mas principalmente as condições climáticas foram muito boas. Segundo o IBGE, em relação a 2016, houve um aumento de mais de 17% na produção do arroz, mais de 19% para a soja e de 55% para o milho. Juntos, os produtos respondem por mais de 93% da estimativa da produção. Já a área a ser colhida registrou um aumento de 7,2% na comparação com o ano passado. Na variação de outubro para novembro de 2017, também teve crescimento, principalmente para cevada, arroz e cebola. Para 2018, a expectativa é de mais de 219 milhões de toneladas. E a gente até aguarda um bom resultado em 2018, mas como a gente compara com um ano muito bom de 2017, eles estão apresentando queda. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Juntos, 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 Juntos.